E aí, foco aí, que rica na parada, tá naquela hora, e toma essa patada, e aí... Toma a sal patada, toma essa patada, toma essa patada... Toma a sal patada, toma essa patada, toma essa patada... Vai, vai para cima com a corrente. Vamos lá. É o vivo, tudo ao vivo. É isso que vem. E aí, por favor, né? Vamos lá. Tá bem. Vai lá, Vitei, vai lá. Vamos lá. Cara, parada. Cara, pela hora. E não vou dar essa passada. Muito fácil, muito fácil. O tamanho da criança. Toma, tá pra trás. Porque ele dá uma foto. Toma, tá pra trás. Toma, tá pra trás. Valeu, irmão. É nóis, tá? Obrigado pela música. Obrigado pela homenagem. Você permite a gente usar o seu jornal aqui? E você, né? Você já iniciou faz tempo? E foi, eu me iniciou. É? Telefone pra contato, pra te contratar. Hã? Hã? Você já viu? É, pegou, mostrou um papel aí. 7871 2414. 7777 6462. Fala com o Leandro. 7871 2414. 7871 2414. Contrato é vici aí, ó. Pode tomar um dos? Claro, rapidinho. Fala com o pessoal que tá ligando lá no meu trabalho. Qual é o Zabe da facada? Eu tô ligando em inglês. Se eu liguei em LV, se eu liguei em LV. Se eu liguei em LV, se eu liguei em LV, se eu liguei em LV, se eu liguei em LV. E eu não posso me esquecer. O advogado... O advogado dele, já tem que ir embora. O advogado dele. O advogado, o advogado dele. O advogado, o advogado. O advogado, o advogado. O advogado, o advogado. Pera aí, advogado. O advogado, o advogado, o advogado.